A segunda jornada do Grupo 2, ligada às Nações, a seleção portuguesa que procura a primeira vitória na edição deste ano, depois de ter empatado em Sevilha perante a Espanha um golo. Relativamente à seleção helvética, perdeu na primeira ronda perante a República Checa por 2-1, quer isto dizer que são os checos que estão na frente do grupo à entrada para esta segunda jornada. Lembro também que à mesma hora desta jornada... A substitutora o Rodrigues no último jogo da Suíça, perto do futebol, vai jogar com bola esquerda, mas é portanto a questão do Shakir e o seu posicionamento. Muito bem. Bruno Mendes. Mas o árbitro dá... A tentativa do desvio vai marcar. Marca a Suíça, gol da seleção helvética com Aris Seterovic, avançado do Benfica, a dar vantagem à equipa de Murakiaquil. Seis minutos de força ao contrário, cabeça não desigualmente. Era validade, neste caso, como topo a primeira luta. Portugal não contou. Ganha a Suíça, mas em falta. A ver, se quiser, aquilo que os suíços não tiveram... Portugueses aparecem a partir. O passo do Cancelo é fabuloso, é muito importante, o Ruben Neves, quando Portugal está... Uma pressão com o lateral direito no papo e a falta do Danilo. Ao contrário, ao contrário. O lançamento de Otávio, muito largo. Ainda entra Otávio e a falta. A falta claríssima. Sobre Otávio, pontapé livre, que pode levar muito perigo. Pontapé, defesa, vai marcar golo. Marca Portugal. Recarga, vitoriosa. William Carvalho, no greco ao balado, a dar vantagem à seleção nacional. Defesa incompleta de Cobal e o golo de Portugal à passagem do quarto de ondas. Inclusivamente, com alguns golos marcados. Tirar a bola da pessoal. Bola, proximidade da ramate. Ricardo Rodrigues, o pontapé, sai ao lado. Amato perigoso. Amato fortíssimo, perigoso para a baliza de Rui Patrício. Depois de... Shaqiri vai para o rebate. Shaqiri sai muito mal. Jardane Shaqiri. Fiquei com a ideia que a bola ressaltou-lhe. De forma que foi um dos oito nomeados para o jogador do ano na Premier. Do City foi ele e o De Bruyne. Frente à República Checa, ou Chequia. Há aqui uma falta do Jota. Mas eu acho que é. O Jota faz atenção ao movimento. Está isolado de outro Jota. Vamos ver o que faz. Diogo Jota tenta o passe. Não sou bem. Parece-me que estava adiantado. E é assim lá também. Esporou para o final da jogada. Espaço para o pé esquerdo de Shaqiri. À figura do Rui Patrício. Remate forte, mas à figura. Estava atento também Rui Patrício. Mas é... O 2 a 0. Ainda Otávio. O remate. E a questão... Mas é corte na bola. É verdade que vai de carrinho. E vale para a cartão, não é? A grande bola. Sai da baliza e resolve. Para a procura de Cristiano. Remate. Está ao lado. Matou no break. Matou no pai de Cristiano. Salta sobre Cristiano. Está ao lado. Está atrás. Cristiano. Cristiano. 2 a 0. Marca Portugal. 35 minutos. Muito bem jogado. Aqui com a mãe de Cristiano. Emocionada, naturalmente. É o gol. Pode ir para o 3 a 0. Dá para o remate. Demora muito tempo. E não estava em decisão de rolar. Fernando Santos. Incrédulo. Com a eternidade. Perto do golo. Também Pepe. Outra vez. E não marca. Pepe. Esteve pertíssimo. Doutor Nuno menos. Vai para o golo ou não? Não. Não se marca. Marca. Cristiano. Outra vez. 3 a 0. Atualizo para 815 golos. Na carreira enquanto sénior. 117. Na seleção principal. E no último jogo de frente à Suíça. Cristiano Ronaldo tinha feito o hat-trick. Agora já lá vão dois. É possível igualar essa marca. 3 a 0. Grande bola. Esteve à vista o hat-trick de Cristiano. Que passo monumental de Cancelo. Está Cristiano Ronaldo desolado. Corta da Fábio. Está o Catar. Também foi titular. Agora titular. Bem jogado. Cruzamento. Vou sair. Corta. Vai para dentro. Dá o lado. Vai para o hat-trick. Não vai. Sai ao lado. O remate de Cristiano. De novo o Cristiano Ronaldo com a possibilidade de marcar mais um golo. TASTY. SWEET. TASTY. S beiçada. Fábio. Fábio.